Olha só, permanece internado em estado estável, o homem que matou a namorada na noite desta terça-feira. Ele já havia sido preso por agredir a companheira e ela chegou a se mudar para São Paulo para fugir do agressor. Nesta quarta-feira, ninguém foi visto na pensão onde o crime aconteceu. Assustados com a violência, nenhum vizinho quis gravar a entrevista. O feminicídio foi registrado na noite desta terça-feira. Carla Cristiane Ramos da Silva, de 31 anos, foi morta pelo companheiro Felipe Domiciano Vieira, de 29. Ele a atacou diversas vezes com essa faca e depois tentou tirar a própria vida. Mas antes, ligou para o pai e avisou que tinha feito uma besteira. O homem então chamou a guarda municipal. Quando o pai chegou aqui no local, já se deparou com a cena. Ela estava em cima da cama toda ensanguentada e ele ao lado do corpo dela. Ao chegar na pensão, a mulher estava morta e o suspeito ainda com vida. Ele foi levado para o hospital Mariugat, onde segue internado. O pai da vítima esteve no local. Ele afirmou que o relacionamento durava cerca de um ano e que já tinham ocorrido outros casos de agressão. Felipe, inclusive, já tinha sido preso por conta disso. Tragar na mão de Deus aí, caso isso não seja feito também. Ele sai de lá, vai para a penitenciária e paga pelo feminicídio dele que ele fez. O caso foi registrado no plantão policial da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher. A investigação vai ficar a cargo aqui da 1ª DDM.